Bom dia, bom dia a todos que estão aqui presencialmente, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. A palestra é intitulada Organização de Eventos Esportivos, será ministrada pelo professor Sandro Pena Aureliano, do município de Varginha. É um prazer a todos que se inscreveram para essa palestra, os alunos do curso de Educação Física na modalidade presencial, alunos do curso de Educação Física na modalidade EAD. O professor Sandro tem mais de 20 anos de experiência nessa temática, de eventos esportivos, eventos escolares, eventos também de outra natureza que caracterizam da educação física, como esportes radicais, diversas modalidades esportivas. Então, a gente nem chama de palestra, nem de workshop, um bate-papo mais prático, também informal, nada muito teórico, tudo muito baseado em relato de experiência, e dentro desse tanto tempo de experiência que o professor Sandro tem, para poder compartilhar conosco. Então, pessoal que aí está no começo do curso de Educação Física, quem está no meio, quem está no final, quem já concluiu, profissionais da área, pessoas também que estão inscritas, que têm interesse em buscar a formação em Educação Física, e a gente espera que aproveite muito esse momento com o professor Sandro, nessa experiência na organização de grandes eventos esportivos. Tá bom, professor Sandro? Então, o nome do Grupo Unis, te agradeço a disponibilidade, a presença e também a disponibilidade de divulgar também com todas as pessoas que estão online, e uma ótima palestra. Pessoal, muito bom dia a todos, obrigado pela presença aí, obrigado pela participação, e deixar bem claro aqui para vocês, alguns aqui eu já tenho um privilégio de conhecer, alguns foram meus alunos desde a Educação Infantil aí, nós temos a Isa, o João Pedro, que é dentista, foi um iodonto, quem sabe vai estar na nossa área de Educação Física também, a Joyce, os outros aqui que estão aí do Poli também, meu grande amigo, irmão do coração, estamos juntos aí. Pessoal, quando o Patrick me fez esse convite para falar sobre eventos esportivos, eu, assim, de cara, eu aceitei o convite. Por que eu falo isso para vocês? O meu xodó, o que eu amo, o que eu sei fazer é Educação Física, e quando nós colocamos profissionais de Educação Física no mercado de trabalho, uma das características que nós fazemos é organização de eventos. Depois eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. Então, quando você está, seja na academia, seja na escola, seja no clube, seja qual instância for, dentro da área de Educação Física, vocês podem ter absoluta certeza, em algum determinado momento, vocês vão ter que organizar algum determinado evento. Então, vocês vão ver que tem algumas situações que, quando eu entrei no mercado de trabalho, como eu falei para vocês, no último ano de faculdade, eu comecei já a trabalhar no Colégio Batista, e o nosso estágio era no último ano, não era como vocês fazem hoje. Então, de cara, eu já entrei, com dois meses eu já fui assim, tive que organizar eventos lá na escola, envolvendo 300, 400, 600 pessoas. E eu tive que aprender na marra, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo aqui de acompanhar eventos, de organização. Vocês vão entender que vai fazer falta. Eu vou pedir licença para vocês. O que eu vou fazer? Eu coloquei algumas situações, um pouco, por gentileza, eu vou colocar algumas situações para vocês, um pouco mais teóricas, tá? Só que eu vou só colocar bem rapidinho, porque vocês sabem que hoje, tudo o que a gente quer de informação está na palma da nossa mão. Tudo o que a gente precisa está na palma das nossas mãos. O que eu vou tentar contextualizar para vocês, situações práticas que funcionam, tá? E que vocês vão poder aplicar no dia a dia de vocês. E lembrando, pessoal, que aqui nós estamos fazendo uma troca de informações, uma troca de experiência. Eu posso afirmar para vocês que a única coisa que me diferencia eu com vocês acredito que é a idade, que eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Mas nós vamos sempre trocar experiências, coisas novas e aprendizagem. Tá bom? Pessoal, volta um, por favor. Isso. Olha só. Quando a gente fala em realização de eventos esportivos, nós temos eventos esportivos de competição, recriação, lazer e inclusão. Quando eu falo inclusão, pessoal, envolve tudo. Inclusão de pessoas com deficiência, tá? E também inclusão social. E o mais importante, vocês vão organizar qualquer evento esportivo, seja na academia, seja na escola, seja no clube, ou seja, numa instituição como o Unis, por exemplo. Tá? Ó, qual que é o objetivo principal? Por que que vocês estão organizando esse evento esportivo? Qual que é o objetivo de vocês? Pergunta-se. Por que que vocês estão organizando esse evento? Qual que é a intenção de cada um de vocês? Qual que é a intenção da equipe de vocês em organizar esse evento? E o que é mais importante também, o que que esse evento vai agregar, pensando de uma forma micro, o que que esse evento vai agregar para a comunidade? Seja comunidade escolar, seja comunidade do bairro, seja comunidade da cidade. Ou, melhor, pensando de uma forma macro, o que que esse evento vai agregar para a sociedade? Na hora que vocês, antes de vocês organizar qualquer coisa, pensar em qualquer evento, seja evento de, na parte de musculação, seja na parte de esportes articais, de esportes, enfim, de recriação, de inclusão, depois eu vou colocar alguns exemplos para vocês, muito práticos, que inclusive aconteceu esse ano, não foi há cinco, dez anos atrás, não, aconteceu esse ano, que eu vou colocar para vocês, que vocês vão entender que é muito legal fazer. Vocês vão ver, a princípio, que é muita situação, muito detalhezinhos, mas na hora que vocês começarem a pegar a prática, já fica no start. E se vocês deixarem de um detalhe para trás, vocês podem comprometer toda a estrutura de um evento. Então, essas são as duas questões que são importantes. Qual que é o objetivo principal? E o que que esse evento é agregador, o que que ele vai agregar para a comunidade? Porque não adianta, você estar lá com os amigos de vocês ou estar lá com a equipe ou que seja onde vocês estão trabalhando. Por que que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu objetivo? Ah, beleza, a gente precisa fazer esse evento para poder arrecadar fundos, para poder ampliar a academia ou, de repente, ah, vamos fazer um evento esportivo aqui para a gente poder fazer uma igreja ou, de repente, ajudar uma instituição carente. Enfim, tem que ter um objetivo principal, seja financeiro, seja filantrópico, entre outros. Mas a comunidade, ela precisa estar ciente qual que é o principal objetivo de vocês. Até mesmo porque, a partir do momento que vocês iniciam um evento, que vocês colocam o nome de vocês, vocês passam a ter uma marca no nome de vocês. E essa marca que vocês colocam no evento, vocês vão carregar praticamente para sempre. Então, tomem cuidado com isso. Não façam algum evento só para fazer, só para poder ver o que vai dar. lembre-se, precisa ser agregador em função de valores, seja o que for. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Depois a gente vai contextualizar isso na prática para vocês. Por gentileza. Olha só, isso aqui, como eu falei para vocês, essas informações vocês têm na palma da mão. Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante. já aconteceu com eventos de amigos meus que, no meio do evento, eles tiveram que cancelar o evento por conta de alguns documentos, algumas situações que não foram liberadas. Então, é importante que vocês tenham essa consciência. E vou repetir para vocês. Em um determinado momento, todos vocês vão estar à frente de qualquer evento, seja o evento micro ou seja o evento macro. E vocês vão lembrar muito do Sandrinho quando vocês estiverem à frente de qualquer situação. Inclusive, peço licença, acho que o terceiro período está na organização de um evento de dança e ginástica. Inclusive, vamos estar participando lá, vamos estar presentes. E vocês sabem o peso da responsabilidade da construção de um evento. Então, depois que vocês têm um objetivo, o que vai ser agregador para a comunidade, nós temos vários itens. Eu não vou ficar lendo para vocês, mas para vocês já visualizarem e verem. Vocês precisam definir o dato horário, escolher o local executado, liberação de alvará. Alguns itens. Eu vou voltar de novo, tá, gente? Vou pedir licença para vocês que eu vou voltar alguns itens aqui para vocês verem o quanto é importante. Depende do objetivo de vocês de novo. O público-alvo, através do objetivo, quem que é o público-alvo? Quem que vocês querem que esteja no evento? Quem vocês querem que estejam participando no evento? Quem que vocês vão colaborar? Quem que vocês vão contribuir em relação a esse evento? Isso é importante. Beleza? Ah, o nosso público vai ser um público específico da academia. Pessoas que gostam da parte de musculação. Não, o nosso público vai ser o pessoal de esportes radicais. Então, tem um público específico para determinada situação. Então, é importante vocês terem em mente o que vai acontecer. Essa divulgação do evento, depois eu vou colocar para vocês, inclusive, até que cheguei o pessoal que estava aqui, eu até tive a oportunidade de mostrar a questão da divulgação. depois eu vou compartilhar o meu Instagram para vocês, para vocês estarem olhando. Estamos no evento também, terminamos um, estamos indo para outro. A gente faz uma parceria muito legal com, no meu caso, com os alunos que estão divulgando o evento que eles mesmos vão participar para poder, para todo mundo, para a comunidade, estar ciente do que está acontecendo. Quanto mais pessoas, quanto mais essa divulgação tiver alcance, mais interessante fica o evento. Tá? Enfim, patrocinadores, fornecedores, como eu falei para vocês, o evento é o quê? É um evento social, é um evento filantrópico, é um evento que vai arrecadar dinheiro para vocês, para mesmo, para financeiro ou para poder ajudar pessoas. Tá? Depende do que vocês estipularam. Por gentileza. Aqui eu coloquei o básico que nós temos que fazer. Todos esses itens aqui, se vocês ignorarem algum item que está aqui, como eu falei para vocês, o evento pode não dar muito certo. Como nós temos aqui, analisar custos, buscar sites, planejar cronograma, que depois eu vou colocar na prática aqui para vocês, orçamentos. Os atletas, qual tipo de evento? Se é o evento esportivo, beleza. Vamos conseguir alguns atletas, algumas pessoas de nome para poder brilhantar o evento, que isso também chama o público para as pessoas poderem estar lá prestigiando, nesse caso, o evento. Tá, pessoal? Se vocês contarem quantas vezes eu vou falar evento durante a palestra aqui, acredito que vai dar umas mil vezes aqui, porque eu foco. E daqui a algum tempinho vocês vão lembrar muito do Sandrinho em relação à questão dessa organização e planejamento. é o seguinte, essa questão de criar e organizar a questão financeira precisa ter tudo planilhado antes de iniciar o projeto. Quando você vai iniciar o projeto, tem que estar tudo planilhado. Não pode fugir nada antes de dar o start no evento, porque a partir do momento que você dá o start no evento, o que vai acontecer? Ah, está faltando um financeiro aqui. E aí? O recurso vai sair de onde? Faltou isso na planilha. Então, são detalhes que tem que estar na planilha. O que vocês vão buscar? De que forma que vocês vão buscar? O que vocês vão querer? E quem são os principais parceiros de vocês? Tá bom? E vai ter uma situação muito legal. Depois eu vou voltar lá no item lá. O que isso vai ser agregador para a comunidade? Tá? E uma dica que eu vou até antecipar para vocês, que depois no final do slide vai ter também, tá? É em relação ao seguinte. É muito importante hoje, principalmente nós, da nossa área de educação física, nós somos um público que tudo que nós fazemos também, nós preocupamos também com pessoas. O nosso foco principal são pessoas. E quando nós temos essa oportunidade e essa capacidade de organizar alguma situação, seja micro ou seja macro, nós temos condições de ajudar pessoas. E um desses itens também, junto com qualquer evento que vocês vão organizar, tá? Seja com objetivo financeiro ou não, nós podemos também fazer parceria com instituições de caridade. Que isso se torna extremamente agregador no nosso evento. entre outros também, a gente coloca aqui, a acessibilidade. Pessoal, eu também fiz uma especialização na UFJF, para pessoas com deficiência, e é uma situação muito importante. Eu sei que nós, hoje, temos esse olhar, temos esse carinho, temos essa atenção. Além de ser lei, vocês sabem muito bem, a gente também tem que ter a empatia. Então, tudo que a gente for organizar, que estiver à frente, primeira coisa que a gente coloca, acessibilidade. Não esqueçam dessa palavra, que ela vai ser extremamente importante para vocês. Organizamos um evento, beleza, top, mil pessoas, duas mil pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, 5 mil pessoas, não importa. Se chegar um cadeirante, como que vai ser a acessibilidade desse cadeirante até o local onde a gente está realizando o evento. Tem essa condição? Então, é importante que vocês tenham em mente também essa possibilidade dessa acessibilidade. Está certo, pessoal? Isso aí é mais comum, é uma situação que nós, hoje, da educação física, temos esse olhar muito diferenciado para isso. Tá? Por favor. Beleza. Pessoal, então, dentre outras situações em relação à acessibilidade, local, estacionamento, então, são detalhezinhos que fazem totalmente a diferença, tá? Eu estou passando isso aqui bem rapidinho. Por que eu estou colocando? Repito, essas informações vocês vão ter na palma da mão de vocês através do celular. Qualquer Google que vocês darem, qualquer site, vocês vão ter todas essas informações aqui prontas para vocês. Então, isso aqui, vocês não vão se perder dando um Google ou esse material vai ficar disponível para vocês. Eu sugiro, se vocês quiserem, eu vou deixar disponível para vocês guardarem. Guardem essas informações que serão extremamente importantes para vocês. O primeiro evento que vocês forem organizar, repito, vocês vão lembrar muito do que a gente está falando aqui. Eu vou pedir depois, gentilmente, na hora que abrir para perguntas, que vocês perguntem mesmo, questionem, coloquem ideias, sugestões, dessa maneira, com certeza, nós vamos crescer. E eu falei com o Patrick, eu só aceitei estar aqui hoje porque eu tenho absoluta certeza que na hora que eu sair daqui, eu vou sair aprendendo mais do que eu cheguei. Por isso que eu aceitei estar aqui hoje. Olha só, qualquer evento esportivo bem organizado, com certeza, é um planejamento eficiente e detalhado. E não adianta, pessoal, o detalhe que vai fazer a diferença. Eu vou dar um exemplo aqui simples para vocês. nesses anos todos, eu vou completar 23 anos de Colégio Batista, de uma instituição particular. Vou completar 22 anos, sou professor concursado da rede estadual, do Polivalente. E já aconteceu, eu presenciar, estou falando isso, pessoal, por que eu estou aqui de novo? Eu já presenciei colegas meus num evento, ele chegou lá com um som, um evento mais simples, mais singelo, chegou lá com a única caixa de som, viu uma energia, o que você vai fazer? Você vai ligar a tomada. O que aconteceu? Exatamente, exatamente. Aí, e som? Acabou o som, o que o nosso colega teve que fazer? Falar na voz, até chegar um outro som, até chegar uma outra situação. aí aquela musiquinha, aquele sonzinho de fundo de expectativa, que o pessoal fica lá, não teve. Então, às vezes você fala, Sandrinho, mas você está falando de uma tomada, 110, 220, é extremamente importante. Eu, quando estou na frente de algum evento, eu ando com uma pochete, nessa pochetezinha aí, alguns da educação física sabem o tanto que é importante, que tem tudo dentro da pochete, sai até um coelho dentro da pochete, mas assim, nela eu tenho uma chavinha, aquela chavinha que você verifica se é 110 ou 220, ou não tem energia, não passa energia. E isso faz uma diferença. Esses anos todos, eu já presenciei colegas que, infelizmente, perdeu um som por conta disso. Isso é um erro de logística, é um aprendizado que isso faz a diferença. Guardem isso para vocês, que daqui a um tempo vocês vão estar mexendo na tomada de qualquer evento que vocês vão estar fazendo. Certeza que vocês vão dar uma risadinha do lado e vai falar, é, Sandrinho tinha razão. Vocês podem ter absoluta certeza, principalmente a galera que mexe muito com música, com dança, que precisa de som o tempo todo aí. Tá? Por gentileza. Beleza. Agora nós vamos entrar um pouquinho na prática, tá, pessoal? Falei um pouquinho da teoria e tudo mais e tal. Eu vou colocar assim, um pouquinho de vivência que nós temos, que a gente faz no dia a dia, que com toda certeza vai ser muito útil para vocês. Isso eu acredito que vai ser agregador, como é extremamente agregador para a gente. todo mundo sabe que tudo que a gente vai fazer na nossa vida precisa de planejamento, precisa de organização. Se você não estudar, você não vai tirar uma nota bacana. Se você não estudar para um concurso, com certeza você não terá um resultado satisfatório, entre outras situações. E, quando a gente fala isso aqui, lá no colégio nós temos o que nós chamamos de MOG. O MOG é Manual de Orientações Gerais. E dentro dessa parte do MOG tem a situação da parte de Educação Física que eu trouxe para vocês, que é muito legal. E isso é uma sugestão que eu dou para vocês aqui. Eu acredito que tem muita gente que atua na área de academia aqui. Tem muita gente que está na Inclube, escola. Isso aqui, pessoal, é extremamente funcional em qualquer lugar que vocês estiverem atuando. Se vocês não têm onde vocês trabalham, eu sugiro de coração que vocês levem ou para o proprietário de onde vocês estão trabalhando ou se vocês já são proprietários que vocês utilizem esse manual na vida de vocês daqui para frente no âmbito profissional que é, pelo menos para nós, funciona até hoje, até esses 23 anos que eu vou completar no colégio, funciona. Claro que sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Sempre dá para melhorar. Vamos lá. Volta por gentileza. Planejar, organizar e executar. Três. Planejou, organizou, executou. Não tem erro. Não tem erro. Olha só. Aqui nós temos o calendário, por isso que eu estou falando para vocês. Isso aqui é atual, isso aqui é recente, isso aqui é desse ano. Isso aqui é 2023. Não tem nada de 5, 10, 15 anos atrás. Isso aqui é o que a gente aplica agora, esse ano, na prática. E tudo que eu vou apresentar para vocês foram situações que aconteceram esse ano em 2023 e vão acontecer esse ano em 2023. Para vocês verem que são coisas que funcionam de verdade. Por que eu tomo essa liberdade de falar para vocês que funcionam? Porque a gente já está aplicando e até o presente momento tem funcionado bem e quero trocar experiências com vocês. inclusive fiquem à vontade para questionar, para discordar, concordar, porque dessa maneira a gente vai crescer junto. Está bom? Olha, nós temos o nosso calendário aqui o seguinte, pelo menos o nosso calendário de reunião nós temos toda a última quarta-feira do mês. Então, toda a última quarta-feira do mês a gente tem os horários já estipulados. Por quê? Para não ter nenhuma situação seguinte, olha, esse dia eu não posso ir, esse dia eu já tenho compromisso, esse dia eu tenho uma situação. Então, quando, quando, a gente já recebe esse manual, já está as datas estipuladas para a nossa reunião. Por que essa reunião? Porque através dessa reunião nós planejamos, nós organizamos para que a gente possa executar todas as demandas que nós temos na parte de educação física e principalmente nos eventos. Então, é dessa maneira. E para chegar nessa situação aqui, o que acontece? O que nós fazemos aqui que é uma situação bem interessante, vocês que já estão já no local de trabalho de vocês, quando chega no mês de outubro, início de novembro, o que que já fica pronto? Já fica pronto todo o planejamento do ano seguinte. Já fica pronto todas as aulas que nós vamos ter no ano seguinte, inclusive até o horário, primeira aula, qual vai ser a turma, segunda aula, qual vai ser a turma, terceira aula, o que que nós vamos ter de eventos esportivos no ano seguinte, de acordo com o calendário, se é uma Olimpíada, se é a Copa do Mundo, se é uma outra situação que envolve, a gente já coloca no calendário, tá? Então, dessa maneira, nós já conseguimos organizar tudo certinho, inclusive as demandas de materiais esportivos e recreativos para o ano seguinte. Então, na hora que a gente chega no início de novembro, já fica tudo pronto para o ano seguinte. E dessa maneira, nós conseguimos fazer essa situação. Por favor. Vamos lá. aí você fala, mas o que que a gente pode fazer? Ó, pessoal, essa aqui é uma pauta nossa do meu dia a dia, tá? Por que que eu tomei essa liberdade de apresentar esse material? Eu estou abrindo para vocês, mas é um material bem particular nosso, do pessoal nosso da Educação Física do departamento, a gente não externa esse material. Por que que eu resolvi externar, tá? Com a permissão também, com a minha equipe da Educação Física. Porque é o seguinte, quanto mais profissionais nós tivermos, que empenhados, que abraçam a causa da Educação Física, preparados, que vão sair da faculdade ou que já estão lá no mercado de trabalho, que a gente possa colocar pelo menos alguma coisinha que possa ajudar, melhor é para nós. Mais know-how, mais respeito, mais tudo nós vamos ter lá fora, no mercado de trabalho. Vocês sabem muito bem que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, tá? E daqui a pouco eu vou falar que tudo isso que acontece aqui não é o Sandrinho, tá, gente? Nós temos uma equipe, tá? Ninguém anda sozinho. Andamos sempre juntos, depois eu vou falar isso aqui. Não é o Sandrinho, sempre equipe, tá? Então é importante deixar muito claro para vocês isso aqui. Então eu estou externando aqui, é uma pauta de reunião do nosso departamento, se não me engano, mês de 4 de abril, né? Abril. Mês de abril. Um assunto normal que a gente lida para a gente poder discutir o que aconteceu. Então, assim, aqui, tá, por exemplo, a gente disputou os Jogos Escolares de Minas Gerais, né? Então, assim, qual foi o balanço que nós fizemos, os resultados da nossa escola, o que nós obtivemos, o que a gente precisou melhorar, o que a gente pode mudar. Isso, em março de 2023, fazendo o balanço do GENG 2023, pensando em 2024. Vocês conseguem compreender? Então, tudo isso, a gente já discute e já temos já estratégias e metas traçadas para o ano de 2024, através do balanço que nós fizemos em abril de 2023. Planejamento. Planejamento. A possibilidade de erro, ela se torna menor com esse planejamento. Então, são algumas situações. Por exemplo, aqui, o retorno de escolinhas e treinamento. Então, são alguns itens aqui que eu não vou ler para vocês, só para vocês, é um esboço. Então, nós temos os eventos que vão acontecer. Por exemplo, teve dois eventos aqui que já aconteceram. Depois eu vou colocar um deles aqui para vocês. Como é que nós organizamos esse evento? Esse evento aqui, Dia das Mães, sábado. O que é competência do Departamento de Educação Física? O que nós temos que fazer? Qual que vai ser as situações que nós vamos fazer? Cada um aí vai ter as funções de cada um para poder organizar. Porque, dessa maneira, não tem como dar errado. Porque, se um evento, um item que faltar, der errado, a conta cai onde? No Departamento de Educação Física do colégio. E a responsabilidade de quem? No momento, a responsabilidade do professor Sandro, que é o coordenador. Então, a gente tem que minimizar qualquer risco que possa ter o evento. aqui, nós tivemos também um festival de tênis de mesa. Aí, nós colocamos algumas situações aqui de parcerias e tudo mais. Por favor, o próximo. Tá. Ó, claro que eu não vou ler todos aqui para vocês. Aí, nós temos depois os nossos jogos. Como que nós vamos ter o regulamento, logística, abertura de um segmento, abertura do outro, se a abertura vai ser junto, se a abertura vai ser separada. Como que nós vamos fazer tudo isso aqui? Tá? Por favor. Beleza. Aí, chegou no outro item aqui que é extremamente importante e fica, ó. Isso aqui, pessoal, é... Vou falar de novo. O material vai ficar disponível para vocês. Mas, se alguém quiser, só como exemplo, vocês podem, se quiser até tirar uma foto dessa partezinha aqui, só isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Vai ser extremamente importante para vocês. Qualquer evento que vocês organizarem, qualquer um, seja um campeonato de bolinho de gude, de trolinho, de futebol, de... Enfim, de dança, qualquer situação. Se vocês usarem esse passo a passo aqui, ó, qual o evento que vocês organizarem? Vão organizar a partir do objetivo que vocês querem, o que vocês querem no evento, o que ele vai ser agregador para a comunidade. Beleza? Está definido o evento. Está ok? Beleza. Qual que é a data de realização dele? Qual que vai ser o período? Que dia que vai ser? Só que antes, quando é que vai ser a divulgação desse evento? Qual que vai ser o período que vocês vão divulgar esse evento? E o período de inscrição desse evento? Tá? Se vocês usarem esse norte aqui, como a gente sempre usa, a possibilidade, a probabilidade de dar um erro sempre menor. Vocês podem ver, pessoal, eu não estou falando que não tem erro, não. Só para deixar muito bem claro. Existem as falhas, obviamente, até porque nós somos seres humanos. Nós somos pessoas falhas. Nós estamos em constante aprendizado, em constante evolução. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo isso que a gente faz, nós minimizamos a possibilidade de erros. Erros grandes e nós vamos tentar minimizar esses erros aqui para quê? O objetivo é não ter falha alguma. Mas é claro que, repito, como seres humanos, somos pessoas falhas. Tá bom? Ó, aqui nós tivemos aqui um... Volta um acima, por favor. Aqui. Beleza. Então, ó, é uma situação simples. Agora nós temos aqui os jogos, por exemplo, que é a data de realização deles, né? É de 30 a 11 do sete, aí está o período da divulgação, que nós estamos ainda já em período de divulgação e depois a gente entra com o período de inscrições. Beleza? Por gentileza. Ó, só pelo que eu entendi aqui, pessoal, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais aqui para vocês e depois, no final, é isso que vai ficar para perguntas? Perfeito, tá? Então, por isso que eu estou falando um pouquinho mais rapidinho aqui. Se eu estiver um pouco mais rápido, por favor, tá? Pessoal, não sei se o pessoal do YouTube aí pode falar também, se eu estou falando um pouquinho mais rápido, tá bom? É porque a gente já está acostumado a ser um pouquinho mais acelerado, tá? Repito, a minha prática não é essa prática aqui de palestra, de falar com vocês. A minha prática é prática mesmo, é lá no campo onde vocês vão me encontrar de segunda a segunda-feira, tá bom? Por favor. Beleza? Opa, acho que saiu um... Deu um pequeno errinho aqui, mas tranquilo. Pessoal, olha só, ninguém faz nada sozinho, ponto. Eu estou aqui à frente, eu estou representando uma equipe, eu estou representando pessoas, tá? É lógico que sempre vai ter uma pessoa que vai estar à frente, sempre vai ter uma ou algumas pessoas que estarão coordenando, sempre haverão as lideranças, só que, repito, ninguém faz nada sozinho. Então, todo evento que vocês forem organizar, primeira coisa, quem são os coordenadores? Quem serão os executores? Tá? Nós temos aqui o marketing, o marketing é extremamente importante. Por que o marketing? Esse evento, vocês vão querer patrocínio? Vão arrecadar dinheiro? Como que vai fazer? Quem vai ser a equipe de marketing para poder vender o projeto? Vender o evento? O evento, ele tem que estar associado a algum produto que possa agregar nesse evento. Tá? Então, assim, um evento, pelo menos, é o que eu penso. Vamos lá. Você vai fazer um evento sobre saúde e qualidade de vida. De repente, não falando, mas é a forma com que eu penso, não discordo, mas eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser associada ao evento. Vamos fazer um evento na parte de academia? Legal. Uma parte de saúde e qualidade de vida. Só que aí o patrocinador, de repente, pode ser, eu vou falar um nome para não comprometer, mas vai ser um trailer de lanche que vende X-tudo e X-lanchão, por exemplo. Eu acho que não tem tanta relação com o evento. Vocês conseguem compreender? Então, assim, de repente, pode ser uma situação que, de repente, eles vão injetar um valor financeiro, que é bacana, só que tem que ser patrocinadores e apoiadores que têm relação com o evento que vocês vão organizar. Então, é muito importante que vocês tenham em mente o que vai acontecer. Ah, vocês vão entrar em uma instituição agora. De novo, academia, clube, instituição, o que for. Vão organizar um evento. Isso é muito importante que eu vive isso na prática, tá, pessoal? Primeira coisa quando vocês entram em uma instituição. Qual é a filosofia da instituição? Quais os valores que elas pregam? O que elas trabalham? O que elas acreditam? Então, é importante. Por quê? Se você está na instituição onde você está trabalhando, primeira coisa, você precisa respeitar os valores e a missão dessa instituição. De acordo com os valores e a missão da instituição, vocês vão fazer o evento, seja ele qual for, de acordo com os princípios e valores da instituição, que é muito importante isso aí, tá? Ó, volta, por favor. Beleza. Pessoal, essa questão do regulamento, tá? Qualquer coisa que vocês forem fazer tem que estar tudo escrito, tudo registrado e tudo assinado. Eu já vi muitos eventos, tá? Inclusive eventos que eu estive à frente junto com o meu departamento. Esquecemos uma vírgula no regulamento. É sério. Uma vírgula. Uma vírgula. Houve dupla interpretação no regulamento. Tivemos que refazer um jogo. Uma vírgula. Quem está na área, na frente de competição de esporte aí, sabe o que eu estou falando. Uma vírgula pode comprometer um regulamento, pode comprometer uma partida, um jogo, o que for fazer. Então, tem que ficar muito atento ao regulamento. Leiam, releiam. E uma dica que eu dou para vocês aqui. se você se organizar voltado para um evento esportivo, vamos lá, seja um futebol, um voleibol, um handball, um basquete, seja qual for. Regulamento. É importante ter os representantes, se vocês estão em uma escola, eu trabalho muito com os líderes de sala. Sempre líderes de sala. Mas se vocês estão em uma academia ou que seja no clube, sempre é importante ter os representantes ou os diretores, enfim, da instituição que vocês trabalham. Por quê? Discuta o regulamento é extremamente importante. Não faça nenhum evento que vocês não discutam, que vocês não possam discutir o regulamento. Discutiu o regulamento? Está de acordo? De acordo? De acordo? Pegue a assinatura de todos. De todos os representantes. Por que eu digo isso? Porque se houver algum questionamento, ah, mas isso aqui no regulamento eu não concordo. Opa, as lideranças assinaram, as lideranças concordaram. Então, é importante ter essa discussão. Tá bom, pessoal? Eu sei que alguns já fazem isso, mas fica essa dica. Ó, é a dica prática. Tá, pessoal? Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que a gente vivencia, tá? Em relação à inscrição, em relação à tabela. Uma dica para vocês na tabela. Uma dica prática aqui para vocês na parte de evento esportivo. Deixa eu contar um segredo que a gente faz lá no colégio, que quando a gente vai organizar qualquer evento esportivo, inclusive o pessoal da educação física, vocês fazem os jogos internos aqui também. Não faz? Tem os jogos internos aqui? O pessoal que está na organização, o que a gente faz? Quando a gente solta uma tabela, a gente solta uma tabela, por exemplo, para os alunos. Vamos lá. Primeiro jogo, sete da manhã, estou colocando hipoteticamente, tá? Vôleibol feminino. Primeiro período A versus o segundo período B. Beleza. Segundo jogo, é após o primeiro, basquete, e vai colocando a logística, de acordo com a logística de vocês e tudo mais. Beleza. Está previsto para terminar? Meio dia e meio, todos os jogos. Só que a gente tem uma tabela interna, só do nosso controle do departamento de educação física, que isso funciona muito bem. Como é que funciona? Essa tabela, a gente coloca o seguinte, o primeiro jogo, ele começa sete. Só que a gente, na nossa tabela interna, que essa tabela não é acesso para o público, não é acesso para os atletas. Essa tabela é acesso da organização. Ó, o jogo está marcado para começar sete. Coloquem na tabela de vocês, ó, eu vou dar uma tolerância para começar sete e oito. Na sua tolerância. Na sua tolerância. Beleza. Esse primeiro jogo, ele precisa terminar sete e quarenta e cinco. Beleza? Só que se esse jogo terminou sete e quarenta e oito, eu perdi três minutos de tolerância. O que eu tenho que fazer no outro? Eu tenho que fazer um, eu tenho que acelerar o próximo jogo. Que nós chamamos de margem de gordura. Quanto de gordura você tem para o evento? Porque o evento é o seguinte, você pode fazer um evento muito top, mas se esse evento teve atraso, se o evento está previsto para terminar meio dia, se terminou uma hora, já não foi legal o evento. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem? No nosso olhar de organização, foi legal, atrasou um pouquinho, mas tudo certinho, todo mundo jogou, todo mundo participou. Mas, às vezes, para o olhar do público, dos espectadores, ou para o olhar, de repente, do seu patrocinador, não foi legal, porque teve atraso. Então, eu sugiro para vocês terem uma planilha interna no bolso de vocês, tá? Com o que nós chamamos de margem de gordura. Isso aí nós fazemos em todos os nossos eventos. Todos os nossos eventos. durante o evento, está lá jogando futsal. Esse futsal feminino está previsto para terminar 9h45. Opa! 9h20, terminou o evento. Opa! Então, a gente tem tantos minutos de gordura. Então, o que a gente faz? Ah! Então, nesse termo, o que vocês podem fazer? Pode fazer um sorteio de alguma coisa, pode fazer uma apresentação, pode aproveitar para anunciar os patrocinadores com mais calma. Então, vocês têm isso. Mas, se o evento está atrasado, vocês aceleram para dar uma margem de gordura. Essa é uma dica prática, viu, pessoal? E funciona. Beleza? Eu não sei se vocês já tinham isso em mente, se vocês já tinham pensado nisso, porque a grande maioria, às vezes, solta o evento, mas não preocupa com a margem de gordura que vai acontecer. Tá? Ó! E falando também o seguinte, ó! Sobre duas coisinhas aqui, organização e necessidades básicas. Eu vou falar algumas situações que às vezes vocês falam, Sandrinho, que absurdo! Dei um exemplo para vocês da tomada de 110 a 220. E uma outra situação. Onde vocês vão estar organizando? Os banheiros, por exemplo. Quem serão as pessoas da limpeza? Serão vocês que organizam? Tem um público do pessoal da limpeza? E o papel? E a água? E a alimentação? Como que vai ser essa logística? Organizamos um evento lá na Mina, aqui em Varginha. Esse evento nós organizamos. até as meninas, se não me engano, a Isadora, acho que estava lá na época, mas a Joyce estava e o João Pedro também estava. Lá no Família em Foco. Foram para 2.500 pessoas. Mina. Lá tem a água da Mina. Quem já conhece Varginha sabe. Água gostosa, inclusive eu adoro a água. Mas é o seguinte, não é todo mundo que vai tomar água da Mina. Vamos ter que colocar uma água para vender. Porque não é todo mundo que toma essa água. Vocês conseguem entender? Ó, mas lá tem água. Ô, mas essa água eu não quero. Eu quero comprar uma água mineral. Então, nós temos que atender o público. É um detalhe, parece simples, mas é extremamente importante. Tá? Vou passar aqui rapidinho. Eu tenho mais três minutinhos aqui para falar, depois a gente abre para a pergunta, tá? Ó, e pessoal, olha só, esse item aqui eu vou falar aqui rapidinho. Olha só. Vocês sabem que nós atravessamos uma situação no nosso país muito delicada a questão de segurança nas escolas e tudo mais de evento. Tá? Hoje, a gente vai organizar um evento. Mais do que nunca, a gente tem que pensar nesse item aqui, segurança, até mesmo para as famílias que vão lá, vão levar suas crianças, seus filhos, precisam saber que tem uma segurança lá que vai deixar as pessoas tranquilas na parte de organização, na parte de reexecução do evento, né? Seja com a guarda municipal, polícia militar, segurança privada, enfim, mas precisa pensar nesse item que é um item extremamente importante. Sempre foi extremamente importante, mas hoje ele passa a ser ainda mais importante com tudo isso que nós passamos no mês passado, né? Vocês sabem muito bem a galera que está acompanhando a escola aí, que acompanha um pouquinho mais de perto, que tem meninos que estudam, sabe o tanto que é importante isso aí mais do que nunca, tá? A questão também de segurança, né? Corpo de bombeiro ou que seja uma ambulância, alguma situação médica que precisa ter no evento. Vocês sabem eventos grandes que se não tiver uma ambulância no estádio não pode ser executado o evento, tá? Então, estou passando aqui rapidinho que vocês sabem que isso aqui é importante. E mais uma outra situação. O evento que a gente olha tem chuva, não tem chuva, tem previsão de chuva, vai fazer frio, não vai fazer frio. Geralmente, a gente escolhe algumas datas de evento onde se é o tempo chuvoso, a gente utiliza o quê? Local coberto. Se é o tempo que não há possibilidade de chuva, local aberto. Se chover, qual que é o plano B? O evento é transferido? O evento é cancelado? Então, você já tem que estar tudo na manga, inclusive, quando nós não vamos fazer evento, a gente já deixa no bilhete e numa nota, a gente já deixa pronta uma nota o seguinte. Em caso de chuva, pessoal, evento está adiado para tal data. Já fica pronto, já a arte já está pronta. Se acontecer de chuva para a gente poder avisar o pessoal que o evento foi adiado, a gente já solta nas redes sociais imediatamente, sem precisar fazer já a arte de última hora e mandar, no caso, para o pessoal que vai estar participando do evento. Beleza? É uma situação mais tranquila, mais fácil de ser executado. Beleza? Aí a questão da premiação, abertura e encerramento. E um dos últimos itens que eu queria falar aqui para vocês sobre feedback. Todo evento grande que a gente costuma fazer, eu costumo pegar... Beleza. Tem mais cinco minutinhos aqui, Patricão? Beleza. Eu costumo pegar... Você tem? Eu costumo pegar duas pessoas. Duas pessoas no evento. Pessoas que são críticas. Você bate o olho. Todo mundo tem umas pessoas que são mais críticas, tem um olhar mais crítico. Então, o que eu faço com essas duas pessoas de repente, no tamanho do evento? Isso é coisa particular do Sandrinho, tá, gente? Sabe qual é a função dessas pessoas? Criticar o evento. Você vai criticar o evento. Critica o evento. O que você puder fazer de criticar o evento, você vai fazer. Aí, alguns, geralmente, estão com um bloquinho e vão anotando. Anotando. Exemplo. Sandrinho, o lixo ficou distante. Sandrinho, o som aqui não apareceu. Sandrinho, na hora da apresentação, o sol bateu aqui. Então, a gente tem que mudar o ângulo de apresentação. Detalhezinhos. Aí, eu sempre pego umas pessoas que são de forma mais crítica nessa situação. Tá bom, pessoal? Aqui, eu vou pedir para passar rapidinho aqui. Estou falando um pouquinho rapidinho. Ó, só mais uma situação, né? Qualquer evento que vocês forem fazer, assinar o termo de direitos de imagem, para a divulgação disso, isso é extremamente importante. Parabéns para vocês. Beleza? Enfim, ter o ofício, liberação de locais em relação à prefeitura, ao Varaz, etc. Está tudo aqui, beleza? Por gentileza. Pessoal, eu vou só, vou tentar falar aqui rapidinho. Isso aqui é uma parte prática que nós organizamos lá, o último evento. Esse evento nós organizamos sábado retrasado para aproximadamente mil, mil e cem pessoas. Esse cronograma aqui, eu monto, cronograma bem simples, foi lá no CSNAT. Como é que eu monto? Aqui o local. Isso aqui é interno nosso, tá, gente? Estou compartilhando com vocês, mas é uma situação interna. Isso aqui a gente não expõe não, mas eu estou tomando essa liberdade de compartilhar que isso aqui funciona, tá? Ó, sete e meia, quem que chega? Oito e meia, quem que chega? Nove horas, como que vai ser feito todo procedimento, um item por item? Isso aqui é prático, isso aqui é receita, de verdade, isso aqui é uma receita de bolo, tá? A gente fala que não existe, mas com todo respeito existe. É claro que é adaptação de acordo com vocês. Ó, certo? E aí, esse passo a passo aqui é uma situação que, seguindo isso, conforme for o evento que você vai fazer, funciona. Com todo respeito, tá, gente? Com toda humildade, não é o Sandrinho, é uma equipe toda que faz isso, tá? Mas é lógico, existe a liderança, isso aqui funciona, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu gostaria muito que na hora que estivesse na organização de um evento, que você olhasse e falasse assim, Sandrinho, funcionou, foi prático. Eu vou ficar extremamente feliz, tá? Bom dia, meu querido, tudo bem? Estão fechando aqui, vamos lá? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Beleza. Ó, só para a gente fechar aqui, tá? Para não ter erro, você é o coordenador geral do evento. Só que o que você faz? No caso, o que nós fizemos? Nós dividimos os setores, por exemplo, num evento grande, esse evento que nós fizemos retrasado, para 1.100 pessoas, quem vai ficar nos jogos e brincadeiras? Vai ser onde? No campo. Quem que é o professor colaborador responsável? Por exemplo, professor Toretto e João Gabriel, eles são os líderes dessa atividade. Quem são os professores colaboradores? Aqui eu coloquei 4 pessoas, mas eu não quis colocar o nome dos outros colaboradores, não, tá? É questão ética, inclusive, mas aqui os meninos são da educação física, então é super tranquilo. Então, nesse evento, se o evento não estiver rodando, eu sei quem que é a pessoa responsável nesse setor. Então, nós fizemos aqui, tem vários setores, por exemplo, no parquinho, na piscina, no vôlei de areia, e vai passando mais um, por favor. Por exemplo, portaria. Quem que vai ficar na portaria? Quem são as pessoas responsáveis pela portaria? Quem que vai fazer a venda de lanches? Quem que vai ficar na limpeza? Então, tudo isso é um cronograma que a gente utiliza, que é prático, que é funcional, se vocês utilizarem dessa maneira, acredito que vai ajudar muito no evento de vocês. Por que que eu falo isso? Eu peço até licença e peço desculpas para vocês, porque esses anos todos de eventos, de organização, fez a gente crescer, fez a gente evoluir por uma situação dessa, e quando chega o evento, por exemplo, no sábado retrasado, eu estou com muitos colaboradores gerais, qual que é a minha função no evento? Cumprimentar as pessoas que estão no evento, dar as boas-vindas, ver o que que estão achando do evento, se estão satisfeitos, se estão gostando, se tem alguma coisa para pontuar. Você faz aquilo social como acontece quem organiza um evento, porque quando você está organizando um evento, se você começa a correr para lá e para cá, se a sua camiseta está suada no dia do evento, você errou o seu planejamento. Você não pode correr no dia do evento, você corre antes. Se você, no dia do evento, está correndo para lá, está correndo para cá, está faltando alguma coisa, está ligando, quer esquecer alguma coisa, houve algum erro de planejamento. Lógico que precisa dos colaboradores, exceção se acontecer alguma situação atípica, aí não, mas caso contrário, é mais ou menos assim que funciona. Pessoal, nossa, tem muita coisa para falar, eu peço desculpas para vocês, que eu tentei, vocês viram que eu tentei falar um pouco mais rápido, eu tentei contextualizar situações práticas, tá, pessoal? Para vocês usarem mesmo no dia a dia de vocês, mais uma vez, eu peço desculpas, porque eu queria ficar mais tempo com vocês, eu fiz questão de vir aqui e para aprender com vocês, aprender mesmo, eu não vim aqui para passar nada. A única coisa que eu vim aqui com toda a humildade do mundo é passar para vocês aquilo que a gente faz, aquilo que funciona e a gente pode falar que hoje a educação física ela está no patamar que está, ela tem o respeito que tem com instituições, com outras coisas, porque a gente tem feito um trabalho muito sério, um trabalho assim com equipe e a gente nunca trabalha sozinho, nunca. se vocês chegarem e falarem assim é o Sandrinho, não vou aceitar, é a equipe, é o departamento, são parceiros. E por favor, isso aqui é um exemplo que a gente faz de alimento aqui de arrecadação, quando vocês quiserem fazer uma dentro do evento esportivo, colocar também uma gincana paralelo, por quê? Vai fazer uma gincana de futebol lá na sua comunidade, lá no seu bairro, não é todo mundo que vai jogar bola, o que vocês fazem? Paralelo, faz uma gincana de alimento, vocês fecham com a instituição de caridade, botam as pessoas que não são tão adeptas ao esporte, e vão ajudar pessoas. Olha o quanto o seu evento se torna agregador, olha como vocês conseguem transformar uma comunidade, transformar uma cidade, e se Deus quiser vamos transformar a nossa sociedade, tá? Por favor, pode ir passando. E é isso aí, pessoal, organização e disciplina consolidam seu patamar atual e te preparam para o próximo patamar. Me desculpem pela correria, mas eu fico extremamente feliz de vocês estarem aqui olhando, porque eu falo assim, o olho no olho, cara, para mim assim, não tem preço. Eu fico muito feliz, muito obrigado de coração, peço desculpas mais uma vez pela correria aqui, né, o Patrick toda hora ali com o celular, cinco minutos, três minutos, eu acho que estourou o meu tempo, tá? Mas assim, caso alguém tiver alguma dúvida, eu digo que vocês forem organizar algum tipo de evento, quiser alguma ideia, alguma ajuda, que eu possa colaborar na minha humildade, no meu pouco conhecimento que eu tenho aqui, mas na minha vivência prática, uma vivência bem grande, tá? Estamos à disposição. Deus abençoe a cada um de vocês, juntos, sempre mais fortes. Obrigado, gente. Ah, e peraí, desculpa, viu, Patrick, pelo horário que eu tentei falar rapidinho, tá? Não, tá no horário certinho. Tá no horário. Não, falou. Ó, aí o que fala assim, é rápido, mas é planejamento, né, isso no horário, eu tô bem certinho, sobrou quantos? Três minutos? Sobrou três minutos, mas aí a gente tem para as perguntas também, e deixar claro que a gente começou também nove e dez, tá? Então, tá dentro do, só, tem uma pergunta que veio do YouTube, professor Sandrinho, qual foi o evento mais complexo que você organizou e quais os desafios enfrentados? Rapaz, essa pergunta eu sabia que alguém ia fazer essa aí. A pergunta, o evento mais assim, da minha vida, mais importante, que eu estive à frente, tá? De novo, quando eu falo eu organizei, eu não utilizo, eu gosto de utilizar a palavra que eu estava à frente, porque sempre nós temos uma equipe, sempre trabalhem com isso, tá, pessoal? Sempre. O eu elimina muita coisa. Foi um evento que nós fizemos no colégio, foi, chama Família em Foco. Esse evento, nós colocamos 2.500 pessoas lá na mina. Nós fizemos esse evento com atividades de lazer e corridas. Começamos a fazer com corrida kids, com crianças do maternal de três aninhos de idade, até pessoas de 75 anos, 80 anos de idade. Então, nós conseguimos fazer nesse dia, 840, quase 850 pessoas correram nesse dia. Premiação para todo mundo e foi um evento assim, ultra, mega, gigante, lotou aquela mina, né, com o pessoal fazendo piquenique, com corridas, com lazer, com tudo, só que assim, o que que ele foi complexo? Foi a primeira vez que, como eu não, assim, eu gostaria de estar sentado aqui, juro para vocês, por isso que eu estou falando isso, eu até me arrepio, até me emociono, que eu queria estar sentado aqui, onde vocês estão, para ouvir alguém falando isso para mim, no dia que eu fosse organizar esse evento, eu já tinha o norte bem mais direcionado. Porque, assim, nesse dia, Alvará, liberação de rua para bloquear a rua, guarda municipal, CEMIG para energia elétrica, Copasa para água, segurança, equipe que vai fazer a gestão da corrida, equipe para o lazer, equipe para o lanche, equipe para... Então, assim, foi um evento muito complexo, só para vocês terem uma ideia, tivemos que montar logística de funcionário, dormir, passar a noite na mina para vigiar materiais, porque a estrutura era tão grande que não tinha jeito de colocar num dia só. Então, assim, esse dia, esse dia foi, assim, foi o divisor de águas para mim. E, graças a Deus, foi um evento, foi, assim, um sucesso com toda a equipe, lembrando que não é o Sandrinho que organiza, isso aqui é uma equipe, tá, gente? Mas a gente está à frente. Mas esse dia, eu coloquei para mim mesmo que foi um divisor de águas na minha vida em relação a eventos. Só para deixar claro, o pessoal que está online, a mina é uma praça que tem aqui no município de Varginha, tá? Do pessoal presencial, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Pessoal que está no YouTube? Gente, questões? Curiosidade também, não só perguntas, mas alguma curiosidade? Como que começou esse seu interesse em organizar eventos esportivos? De onde surgiu essa ideia? Vamos lá. Na realidade, rapidinho, só para vocês entenderem, eu acho que eu comentei, foi no primeiro período que eu estive aqui, né? Na realidade, quando eu estava na faculdade como vocês, eu fui, acho que alguns de vocês já são ou foram, eu fui atleta, atleta de sonhar com Olimpíadas, com o Mundial, etc. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física, o meu objetivo era trabalhar com atleta de rendimento e alto rendimento. Eu fui do atletismo aí, tive a oportunidade de conhecer um pouco esse Brasil afora através do esporte e eu não sonhei, nunca imaginei estar dentro de uma escola. Quando eu entrei dentro de uma escola, a escola, vocês sabem muito bem que tem as atividades, tem os eventos, tem todo o cronograma. Então, quando tem alguma situação relacionada à Educação Física, o professor de Educação Física está à frente, sempre está à frente, dos esportes, das competições, e tudo mais. Então, o que a gente tem que colocar na cabeça? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer primeiro, com dedicação, com carinho, com empenho, com entusiasmo. Certo? Então, a gente foi assinar a realidade. Como eu estava na escola, tem um evento já da escola e a gente tem que assumir um evento na parte de colaboração. E, aos pouquinhos, a gente vai colaborando devagarinho, a gente vai entrando e sendo introduzido e, com o tempo, a gente vai ganhando experiência, vai ganhando rodagem e a gente acaba sumindo os eventos e colocando um certo evento em um patamar ainda mais alto. Então, isso aconteceu de forma natural, natural, no processo dentro do meu caso, dentro de escola, que a gente amplia para a parte externa também. A pergunta que eu posso falar aqui é se eu fui atleta de qual modalidade. Eu fui de atletismo, eu fui fundista, corredor especialista nos 5 mil e 10 mil metros rasos. Gostaria de agradecer a todos os alunos da educação física aqui presentes, os alunos que também estão participando online, no YouTube. Mais uma vez, em nome do curso de educação física do Grupo Unis, também da coordenadora Márcia, da coordenadora Bianca, agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco abrilhantando o 9º Congresso Internacional do Grupo Unis. Uma salva de palmas para o professor Sandro.